Vou passar aqui, vou seguir rasgando Fala aí rapaziada, vou fazer esse vídeo aqui de peste extremo aqui do TJI FPV, estou aqui com o meu filho Cauã, vai me ajudar no teste, dá um oi para a galera aí Cauã Alô, oi E o teste é o seguinte cara, estamos aqui na praia, praia grande e litoral sul de São Paulo O vento está muito forte, os poqueiros estão entortando Média de rajadas de 50, 60 quilômetros, tranquilo Olha o bichinho aqui, vamos botar ele para voar, vamos ver se ele aguenta esse vento aqui Beleza, o Cauã vai filmar aqui para mim, vamos subir ele e vamos ver Vamos ligar ele que eu esqueci Estou aqui com o Google Zíntegra O vento está bem forte, não sei se vai atrapalhar aí o áudio Vamos primeiro dar uma subidinha nele aqui Bom, já pegamos a imagem Deixa ele pegar um GPS né Subiu devagarzinho aqui É, no modo normal, o vento está arrastando ele Agora ele estabilizou Aí está estabilizado, no modo normal Vou puxar ele um pouquinho para trás aqui para a gente comparar aqui a visão Olhando Ó, pode ver o vento aí, olha Os poqueiros importando, ó No modo normal ele está estabilizado Segurando um pouquinho Aguentando, hein Beleza, vamos botar ele para frente Como o vento está vindo do mar, então vamos levar ele para o mar Modo normal Vamos colocar no máximo aqui a velocidade que ele pega Normalmente ele pega 50 km por hora 50 km por hora 50 km por hora O Sport que ele chega a 100 km por hora A alta velocidade que ele tem Vamos colocar no modo Sport agora No modo Sport que ele chegar a 100 km por hora Aqui ele está batendo 93 km por hora Beleza Vou virar ele Vamos usar o rosto, né Vamos ver que velocidade que ele pega Voltando Com o vento a favor É, o vento na frente de lá Cara, na verdade Nessa favor ele é uma que mais de 100 km Ó, vamos passar aqui, ó Se rasgando 100 km por hora 100 km por hora Vamos virar Olha como treme, mano Agora, trazendo de volta Vamos fazer um pouco lateral pra ver agora Gente, no caso do marido, a gente é do marido A gente vai botar um pouco de lado Se eles tivessem de frente mesmo, quer bater aí Tem mais de 100 km por hora Tem mais de 100 km por hora Mas olha como ele fica forte, cara Ó Isso sim é um teste esquerdo, cara Ó, rajadas de 60 km E o drone está voando com uma maravilha, cara A bateria está ainda mais aberto com o Sport Sport, né A bateria está conseguindo Aqui o voo lateral Cara, ele está aquilado, né Tem que inclinar pra aguentar o vento Mas olha aí, cara, ó O drone é sensacional mesmo, cara, ó A curva Agora vindo, ó Vindo aqui, cara Olha a enraçada, cara Vamos trazer ele aqui por ele de frente A gente vai fazer isso Olha o Anderson Vindo aqui Devagarzinho A gente vai fazer isso Vamos lá A gente vai fazer isso Olha o que eu sei A gente vai fazer isso Olha o que eu sei Olha o que eu sei A gente vai fazer isso Alta velocidade do vento direto na tela, cara Para um minuto, olha aí Olha o que eu sei Olha o que eu sei Olha, tá vendo que o vento ele está afimando no mar Mas ele tá de lado, olha como estão os corredos Olha aí, nessa estrela Que só tá aí a ferida Esse drone não mata A gente não tem como ruim não A garra é que isso A gente não mata É a vacia, só um escorazinho Bateria 59% ainda 4.8 se pintar no voo E ele ainda não assurou É entregado dessa Que é estranho Toda a vida sonar Sempre, sempre, sempre É um problema É isso aí É isso aí, ó O silo é do pago Tem que sair O silo é legal Pra mostrar aqui Pessoal, ainda tem 49% de bateria, vou dar só mais uma rasgada aqui próximo da areia, vamos finalizar o vídeo aqui, já deu pra perceber, se você quer um drone com a foto, deixa eu cair a ver, esse é o drone cara, olha isso, não tem burro, não tem burro, cara nunca que eu pensei em colocar qualquer outro drone, olha só para ver se não tiver burro, olha só para ver se não tem burro, olha só para ver se não tem burro, aqui meu filho gravando aqui, estamos aqui, valeu galera, feste concluído com sucesso, até mais, não esquece aí de se inscrever no canal, manda esse vídeo aí para ajudar aí no canal, para o YouTube indicar aí para a gente, tamo junto, até a próxima. Bate o mapa. E aí, cara, que drone fodido, hein, você viu? Nossa. Que pariu, velho. Fui lá, não, cara, nem sentiu, mano. Nem sentiu, bichão. E aí, para parar. Hã? Para parar.